Desta Vez Desta Vez Desta Vez E pra não beber de esmola Nós precisa trabalhar De dia, fio e viola De noite, papo pro ar Mas na casa de subapo Só tem dois que podem entrar A chuva pra bater papo E o vento pra soviar A chuva pra bateria A chuva pra bateria A chuva pra bateria A chuva pra bateria